Na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Link, José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora. Olá, muito bom dia. Está começando o nosso TVC Agora. E eu agradeço por você me permitir almoçar e estar aí com você na hora do almoço. Que hora mais gostosa, né? A gente já está em casa? Você já chegou aí do seu trabalho para almoçar? Ainda está na rua? Não tem problema. Está acompanhando a gente pela Cultura FM 106.5. O TVC Agora é de Três Lagoas. E onde você vai ficar bem informado, eu, olha, sou Mari Verdun. E agradeço a você pela sua companhia neste horário, né? No horário do almoço. E olha, para quem está assistindo a gente também na reprise, um beijo para vocês, tá bom? Olha, você pode assistir o TVC Agora no Facebook. Acesse lá as nossas fanpages. Facebook.com.br cultura.tvc e facebook.com.br jpnewsms. Você também pode curtir, compartilhar e comentar à vontade nas nossas lives. Pode participar, mandar seu recadinho, seu bom dia, de onde você está nos assistindo, de qual cidade, de qual bairro aqui de Três Lagoas. Fica à vontade. Então, olha, manda a sua mensagem que eu vou ler aqui ao vivo. E aproveita, né? E já manda aí a sua cidade, o local onde você está. Também pelo nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Vocês já anotaram, né? Vocês viram que já tem até uma musiquinha aí dentro desse telefone. Então, ó, 3509-7500 é o WhatsApp aqui do Grupo RCN, do TVC Agora, do RCN Notícias. Enfim, de toda a nossa programação, que você pode ficar bem informado e participar das promoções, viu? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre promoções. Eu estou sozinha nos estúdios hoje, né? Porque Fernando Moraes decidiu trocar o look, gente. Pois é, decidiu trocar o look dele. Tá pensando que é só eu que venho com o look montado? Meu diretor, a gente já pode falar onde que está Fernando Moraes ou daqui a pouquinho? Sim. Já podemos? Então, vamos acompanhar. Vamos saber aonde que Fernando Moraes foi trocar o look hoje. Fernando, onde você está? Bom dia pra você, minha querida Mari Verdam. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pra você, Mari. Me perdoa, me perdoa. É o seguinte, eu estava saindo, eu estava saindo de casa, indo pra TV. Aí, o meu paletor rasgou. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou agora pra Espaço VIP. Estamos aqui na Espaço VIP, nas lentes do Rosil do Moura, estamos aqui na Espaço VIP. E a gente vai apresentar pra você a Espaço VIP. Eu estou aqui pra quê? Pra trocar meu look. E você? Você, minha amiga, meu amigo, vamos chegar chegando na Espaço VIP. Olha que loja ampla, pessoal com sorriso no rosto. É, olha aqui, pessoal, com aquele sorriso no rosto pra te atender. Aqui tem tudo pra você. Ô, Rosilda, acho que eu vou trocar de sapato também. Olha, olha que ferracinho bonito esse aqui. Será que tem 43? Rapaz, eu vou levar, hein? Vou levar. Fala com a Regine ali, já pra reservar um pra mim. Tudo que você procura, você encontra aqui no Espaço VIP. Mari Verdam, minha querida, dá uma olhada quantos sapatos, um mais bonito que o outro. Tem aquele com salto, tem aquele Anabela, tem aquele com salto pequeno, tem até aquele com andame. Ô, Mari, não é o teu caso, né? Mas tem aquele com andame também, ó. É aquele pra você, né? Que tem um metro e meio, né? Que quer ficar um pouco mais grandão. Tem aqui na Espaço VIP. Chega chegando, vamos chegar pra cá. Olha que loja ampla. Olha o look aqui, ó. Bolsas pra você, é, aquela bolsa pequena, aquela bolsa grandona, a necessaire. A bota se encontra aqui no Espaço VIP. E pra viagem, você que vai viajar, né? Ô, Mari, você que gosta bastante de viajar, essa aqui é aquela mala que ela anda de lado, né? Ela anda pra frente, ela anda pro lado, tem tudo. Olha que cor bonita. Gostei daquela ciano ali, hein? Olha ali, Rosita. Olha que mala bonita ali, ó. Aquela mala ciano. Bonita, né? É uma mais bonita que a outra pra você viajar, pra você fazer bonito com a Espaço VIP. Tô aqui com a Regiane. Regiane, que loja linda, hein? Parabéns. Obrigada. Olha, a loja está pronta pra receber todos vocês. E é um prazer recebê-los aqui também. O prazer é todo meu. A Regiane, ela acabou, acabou de me falar o seguinte. Fernandão, faz o seguinte. Tô muito boazinha hoje e a partir de agora, a partir de agora, você que tá assistindo a TVC, você que tá ouvindo pelo rádio, pela Rádio Cultura, você vai fazer o seguinte. Você vai anotar um número. Eu vou te falar o número agora, a partir desse momento, o celular já tá na mão da Regiane. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar uma frase pra esse WhatsApp. Sabe por quê? Porque você, meu amigo, você, minha amiga, você, você vai ganhar 200 reais. 200 reais em compras aqui na Espaço VIP. Aqui na Espaço VIP, amigo, com 200 reais você compra muito. Atenção pro WhatsApp. Você vai mandar a seguinte frase. Espaço VIP eu quero. Atenção. Espaço VIP eu quero. Anotou a frase. Espaço VIP eu quero. Então, atenção para o número. 35, 21, 5, 2, 6, 4. 35, 21, 5, 2, 6, 4. 200 reais, amigo. 200 reais pra você comprar o que você quiser aqui no Espaço VIP. Mas, Fernandão, e se der 200, aí você coloca um real, amigo. E se der 100 reais, você compra 100, depois você compra mais 100. Atenção, vou repetir o WhatsApp. 35, 21, 5, 2, 6, 4. Mas, Fernandão, é fixo. É fixo, mas é WhatsApp. 35, 21, 5, 2, 6, 4. 35, 21, 5, 2, 6, 4. É o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Espaço VIP. Repetindo aqui a frase. Espaço VIP eu quero. Regiane, o que a gente encontra aqui na Espaço VIP? É muita coisa aqui. Calçados, bolsas, tudo pra você. Para o pai, para a mãe, para os filhos, para o neto. É uma loja completa. É a loja da família. É a loja da família. Regiane, tem relógios, aqui tem tudo. Acessórios, temos bolsas. É igual eu te falei, é uma loja assim que a pessoa sai com o look completo. Seja pra viagem, pro rancho, onde ela quiser ir, aqui tem. E pra passear, pra ir pra igreja, pra ir pra missa. Tem, aqui tem. Aqui é o lugar. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Eu quero saber o seguinte, o que você vai separar pra gente aí, de prêmio, de promoção especial, pra gente falar hoje aqui. Deixa eu aproveitar e repetir aqui o nosso WhatsApp. É o 3521-5264. Deixa eu pedir pro nosso diretor, o nosso querido Matheus, Matheus Siqueira. Vai sair de férias. Eita, coisa boa, hein, Matheusinho? Coloca pra gente na tela, meu querido Matheusinho, 3521-5264. 3521-5264, 3521-5264, porque daqui a pouquinho, no final do programa, a Regiane vai selecionar todas as participações aqui e a gente vai fazer o sorteio ao vivo, tá bom? No finalzinho do programa, a gente vai entregar dois, pode ser dois? Pode. Pode ser dois? Hoje pode. Hoje pode. É o seguinte, quem não chora, não mama. A Regiane liberou um vale, um voucher de 200 reais, um vale compra de 200 reais. Aí, gente, como é pidão, né, aí já pediu o segundo aqui, a Regiane já liberou. Então, temos dois vales, dois vales de 200 reais pra você comprar o que você quiser no Espaço VIP e com 200 reais aqui no Espaço VIP, a gente compra muito, né? Compra. E, Fernando, já tá chegando as mensagens, tá muito fácil aqui, viu, gente? Tá, ó, eu quero. Olha que beleza. Olha que beleza. Espaço VIP, eu quero. É assim, gente, tem que ser desse jeito. Regiane, a gente não pode fazer isso, tá? A gente não pode fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, né? Dá uma olhada aqui, meu querido Rosildo. Dá uma olhada aqui, meu querido Rosildo. Quantas mensagens chegando. Olha que beleza. É uma atrás da outra. Espaço VIP, eu quero. Espaço VIP, eu quero. Espaço VIP, eu quero. Espaço VIP, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer também? Então, sapeca, meu filho. Mete o dedo no zap zap e manda pra gente. Vamos repetir o nosso telefone, o telefone aqui do Espaço VIP, pra que o nosso ouvinte, você que tá ouvindo pela Rádio Cultura, estaciona o carro, amigo. Não vai mandar mensagem ao telefone aí. Estaciona o carro. Dá setinha ali, estaciona o carro. E manda agora. Espaço VIP, eu quero. Vou esperar você. Nosso WhatsApp aqui do Espaço VIP. É 3521-5264. Muito fácil. Espaço VIP, eu quero. Eu quero conhecer mais a loja. Vamos chegar chegando, minha querida Regiane, pra gente conhecer o fundão aqui. É, o fundão. Olha o Jean Martins, tá lá comprando camisa. É, o pessoal aqui. Olha as moças aqui. Eu tô sabendo aqui, eu tô sabendo. A moça tá se escondendo. Como é que é o nome dela? Kelly. A Kelly tá se escondendo. Esconde não, Kelly. Ô, Regiane, tô sabendo aqui que o crediário é facilitadíssimo. É isso mesmo? Exatamente. Não existe, Fernando, crediário mais facilitado que no Espaço VIP. Parcela em cinco vezes. E você sabe quanto que paga? Hã? Outubro. Outubro? Isso mesmo. Até quantas vezes? Cinco vezes você começa a pagar em outubro. Olha que beleza. Vem pra cá, vem pra Espaço VIP. Não, eu te contei o melhor, não. E onze vezes também dividimos. Sem juros e sem entrada. Você falou onze. Onze. É onze? É onze mesmo. Onze. Sem juros, gente. Não sem juros. Onze? Ô, amigo. Ó, sabe o que que você faz? Pega as roupas que você tem no seu guarda-roupa e doa. A gente tá aí no inverno, né? Tem gente precisando. E aí, o que que você faz? Pega a patroa, pega o maridão, pega os filhos e vem pra cá, pro Espaço VIP. Vem escolher. Ô, Rosildo, dá uma olhada aqui. Olha, olha quantas roupinhas bonitinhas pras crianças. Que legal, hein? Que legal, que legal. Ô, Regiane, mas é o seguinte. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Acabei de ter uma ideia. A gente só vai liberar, a gente só vai liberar esses dois vales de duzentos reais se a gente receber pelo menos duzentas mensagens. Pode ser? É pouco, não. Tô duzentinha. Duzentos reais, duzentas mensagens, pode ser? É, vamos começar assim. Então, faz o seguinte. Ó, vamos repetir mais uma vez. Você vai mandar Espaço VIP, eu quero. Nosso WhatsApp, a Regiane vai repetir pra você e a gente vai mostrar até o fundo da loja aqui. A gente finaliza a nossa participação. Mas durante todo o programa, você continua mandando Espaço VIP, eu quero, para o 3521-5264. Tá bom? E aí, no finalzinho do programa, Mário Verdam e eu, eu e Mário Verdam, a gente vai sortear entre essas mais de duzentas pessoas. A Regiane vai mandar pra gente. Combinado? Combinadíssimo. Fechado. Então, vamos chegar aqui pro fundo. Vai mostrando, meu querido Rosildo. Vai mostrando, meu querido Rosildo. Vai mostrando o setor infantil, gente. Isso. Tem enxoval pra mamãe de primeira viagem, pra aquela que tem mais de um filho. A gente tá preparado pra montar todo o enxoval pra você, mamãe. Que legal. Tem tudo, tem tudo. Olha a roupinha, que bonitinha. Dá até vontade de ter mais uma filha, hein? A minha menor tá com 17. Acho que eu, né? Pena que fechou a fábrica. Olha que uma coisa mais linda que a outra. Vou dar presente pra sobrinho, pra sobrinha. Porque, olha, dá até vontade de ter mais um. Tem tudo pra mamãe, né? Tem. O enxoval completo. E a gente tem do zero aos 16 anos, que é o infanto juvenil também. Que legal, que legal. Olha o carrinho ali, Rosildo. É o carrinho, aquele carrinho que você vai levar o seu filho ou a sua filha com segurança, né? Nesse carrinho maravilhoso aqui da Espaço VIP. Vai mandando zap zap, vai mandando zap zap, porque daqui a pouquinho a gente vai entregar 200 reais. Você pode, por exemplo, levar uma mala. Olha, Rosildo, uma camiseta melhor, mais bonita que a outra, hein? Uma camiseta mais bonita que a outra. É, tem gola polo, tem camiseta normal. E é o seguinte, a gente já mostrou muitos produtos ali pra mulher. Aqui no fundo a gente encontra muitos produtos pro homem também. Inclusive, Rosildo, sabe por que eu vim sem o blazer, né? Você sabe, né? Porque eu já vou, eu já vou, tem que escolher um aqui pra mim. Acho que eu vou com esse aqui. Olha que bonito esse aqui, ó. Já vou colocar um blazer aqui. E aí já vou, já vou pro estúdio. Só não sei se vai servir em mim esse aqui, hein? É, a gente quer, que usa MG, né, Rosildo? MG de May Gordim. Quer ver que não vai caber? Opa, Kobe, Kobe. Olha que beleza. Já vou com esse aqui, já vou com esse aqui pro estúdio. Porque é o seguinte, olha, fiquei bonito ou não fiquei, Rosildo? Fiquei ou não fiquei? A câmera balança assim ou não? Assim ou não? Ah, fiquei. Olha, Mari, já descolei um blazer aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, azul claro, né? Que cor que é essa? Mas tá na moda, hein? Isso, é uma azul mais claro. Aqui a moda, a gente acompanha sempre a tendência, né? Então nós temos uma moda também masculina. Não é só pras mulheres. Aqui a gente investe em moda masculina, o fitness. A gente tem muita coisa aqui na loja. Olha as camisas ali, Rosildo. Uma mais bonita que a outra. Vem pra cá, vem pra Espaço VIP. Olha, vamos encerrar nossa participação nesse momento. Mas que bonito demais, hein? Vamos encerrar nesse momento a nossa participação aqui na Espaço VIP. Vamos repetir mais uma vez o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp aqui vai dar, daqui a pouquinho, no final do programa, R$ 200,00 pra você e R$ 200,00 pra você. São duas pessoas, dois ouvintes. Pode ser um ouvinte, um telespectador. Você que tá acompanhando pelo rádio, tá acompanhando pela TVC, tá acompanhando pelas redes sociais, já tá com o Zap Zap aí na mão, tá aí assistindo pelo Facebook, pelo rcn67.com.br, você vai fazer o seguinte. Agora, você vai continuar mandando a seguinte frase. Espaço VIP, eu quero. Para o nosso WhatsApp. 3521-5264. Então, a gente encerra por aqui. Quero que você deixe aquele recado do que você tem mais de promoções, pensadas aí, dia dos pais chegando, próximas promoções, o endereço da Espaço VIP, embora essa fachada bonita, esse endereço que todo mundo já conhece aqui, mas finaliza pra gente, conta pra gente onde tá o Espaço VIP. Espaço VIP tá na Rua Paranaíba, 305, aqui no centro de Três Lagoas. Só que o meu convite especial, além das promoções, de uma equipe preparada, é venha conhecer a loja, venha abrir o seu crediário, e olha, comprando agora, você paga em outubro, tem um monte de festa aí começando, tem tudo aqui no Espaço VIP pra você. E se parcelar até em 11, né? Até em 11, isso. Tem que trocar o nome da loja. Tem que ser loja da mãe, né? Porque aqui é a mãe, a Espaço VIP é a mãe, ou Espaço VIP mãe, né? Parcelar em 11 vezes é coisa de mãe pra filho. Exatamente, e sem juros. Olha isso. Esse é o melhor de tudo, não tem juros. Olha isso, corre pra cá, pra Espaço VIP, você vem pra cá, você vai falar com a Regiane, vai falar com a equipe de atendimento da Regiane, do Gladson, enfim, todo mundo aqui com um sorriso no rosto pra te atender. Devolvo pra você, minha querida Mari, tô indo aí pros estúdios da TVC, e a gente continua, Mari, com a promoção, hein? O WhatsApp tá aí, o WhatsApp tá na tela, é o 3521-5264, Espaço VIP eu quero, daqui a pouquinho no final do programa, duzentão, mais duzentão, duzentos reais em compras aqui no Espaço VIP pra uma pessoa, mais duzentos pra outra. Aquele abraço, Mari! Tá certo, Fernando Moraes, eu já tô aqui, gente, ó, 3521-5264, o Espaço VIP eu quero. Que pena que eu não posso participar, né? Mas você pode, ó, são dois vouchers de duzentos reais pra você ir lá no Espaço VIP e escolher o que você quiser. Quem já conhece a loja, sabe toda a variedade que tem lá de roupa, de calçado, de acessório, pra adulto, criança, enfim. Ó, não deixa de participar, tá? 3521, ó, já tá aqui, ó, 5264, tá bom? É o WhatsApp, já pode mandar a sua mensagem. E olha, e quem está nas ruas da cidade também é o Albert Silva, ele que chega com alguns destaques do setor policial. Albert, bom dia! Da nossa audiência, nas ocorrências das últimas 24 horas, vamos falar de um homem que perdeu vinte e nove mil em um golpe bancário. Portanto, muito cuidado, daqui a pouco a gente conta toda essa história. Tá certo, Albert, muito obrigada, viu? Ó, daqui a pouco nós vamos exibir também uma entrevista com a mãe e o irmão do jovem morto com um tiro, um tiro na nuca, né, gente? Durante uma discussão por pipa. Olha isso, uma discussão por pipa. E esse caso chocou a população, a família também, e a família pede justiça. É daqui a pouquinho, viu? E a falta de água também nos bairros da cidade. Você tem ficado sem abastecimento de água aí na sua casa? É difícil, né? Mas olha, a nossa equipe de reportagem conversou com a Sane Sul para saber o que está acontecendo, né, o que está ocorrendo, e já já nós temos mais informações sobre isso. E não pode faltar o quê aqui no TVC agora? Prêmios! Prêmios pra você! Olha, nós temos a promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto, tem a promoção do cofre também, que daqui a pouco temos os três sorteados do Facebook, três sorteados do WhatsApp, então corre, comenta, manda mensagem no nosso WhatsApp. Tem também a promoção Meu Bom Vizinho, são duas cestas básicas, uma pra você e uma pro seu bom vizinho que está aí, né, te ajudando no dia a dia, dando aquela olhadinha na sua casa. Só que não para por aí, porque Mundo das Tintas também tem um presente pra você. É uma lata de 18 litros, unilar, na cor gelo ou branco, você pode escolher ainda. Então manda Mundo das Tintas também pro nosso WhatsApp. Mas Mari, qual que é o WhatsApp do Grupo RCN, da TVC, né, do TVC agora, do RCN Notícias? Gente, é um só. 3509-7500. Tá aqui, ó, na sua telinha, você que está acompanhando aí pela live, já printa, já salva aí o contato, já manda e participa de tudo. Eu vou aqui tomar uma água, aguardar o Fernando Moraes, porque, olha, ele está com um look diferente. Vocês viram? Eu falei que ele ia trocar o look. e eu quero só ver se ele vai trazer alguma coisa pra mim. Só quero ver. Vou aqui, mas volto já. TVC agora. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet, só R$14,99 cada. Toca Pet M por R$39,99. Casa Pet Eco Dog, número 2, de R$89,99 por R$49,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança, seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo Fone Watts 67 2104 3571 Cresce 3199 Barra MS Van Jamelo Os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente, para a saúde e para a economia. Não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada. E cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras. Se trabalha no campo, evite penalizações. Peça autorização para queima controlada e siga as orientações. Pantanal sem incêndios. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi-Kanquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Valentina e Vó Iolanda antes da primeira descida de rapel. Já pensou se aqui tivesse aventura? Aventura para todo mundo, né, Valentina? Gilton antes de descobrir Alcinópolis. Uma atração com natureza e história. Isso que eu queria aqui. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul Meu Estado Meu Destino Agora tá na hora deve ser agora Tá na hora da previsão do tempo Mínima de 14 graus e máxima de 27 são as temperaturas para hoje aqui em Três Lagoas, viu? Nesta quinta-feira o dia amanheceu aí com o céu limpinho sem nenhuma nuvem por volta ali das 7 horas da manhã o ventinho ainda estava gelado registrando mais ou menos 16 graus mas agora já esquentou, viu gente? Neste exato momento faz 25 graus aqui e nós vamos dar uma olhada nas imagens que o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez pra gente de hoje aqui em Três Lagoas Olha só céu aberto né, manhã gelada aqui em Três Lagoas e sem falar dessa beleza do IP Rosa né, aqui na nossa cidade olha, essa aqui é a Praça do Alvorada onde o Max fez essas imagens maravilhosas e olha esse contraste do rosa com azul ai gente, maravilhoso né, nossa cidade está mais linda ainda e o tempo não muda né, tempo seco a gente sempre fala aqui pra você cuidar da sua saúde né, se hidratar e tomar muito líquido muita água porque o tempo continua seco e olha eu acho que nesse final de semana tem um calor se só de passagem porque na semana que vem tem mais frio viu amanhã sexta-feira o clima não muda então nós vamos conferir aqui no nosso painel como que fica as temperaturas aqui pra Três Lagoas e também né pras principais cidades da região leste Três Lagoas então amanhã tem mínima de 15 graus e máxima de 28 graus Brasilândia mínima de 13 máxima de 28 também em água clara mínima por lá é de 15 graus e máxima de 29 graus vamos saber em aparecida do tabuado mínima de 15 máxima 28 Paranaíba um pouco mais frio mínima por lá é 13 graus máxima de 28 também inocência mínima de 16 e máxima de 29 graus pois é esse tempo aí né seco continua nós continuamos com manhã gelada né finalzinho da tarde dá aquele calor mas continua o tempo estável e agora nós vamos falar sobre a falta de água nos bairros de Três Lagoas muitos moradores continuam reclamando sobre essa situação e a nossa equipe gente foi até a Sanessu saber né o que está provocando essa falta de abastecimento na cidade acompanha a falta de abastecimento de água em bairros aqui de Três Lagoas vem incomodando muitos moradores aqui no nosso município sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o gerente regional da Sanessu como se deve aí né essa falta de água em alguns bairros bom dia bom dia a todos Três Lagoenses hoje a empresa Sanessu aqui em Três Lagoas ela é referência não só para o estado mas para as demais companhias aí no Brasil que hoje o município de Três Lagoas ele está universalizado tanto do sistema de água como de esgoto inclusive nós estamos com 155 milhões em obras tanto no sistema de água como de esgoto como o assunto aqui é de água eu vou especificar a questão de água estamos fazendo dois reservatórios um no Santa Terezinha e outro no sistema Vila Piloto e o nosso sistema hoje de abastecimento aqui no município de Três Lagoas é um sistema que é para atender as gerações atuais e as gerações futuras vamos pôr aí numa perspectiva de 20 anos caso assim não tiver nada de diferente de uma industrialização que traga muito munícipe de outro município para cá então nós temos hoje um sistema que atende a população atual e atende as gerações futuras principalmente o município tende a crescer em relação da Urias Ribeiro em sentido ao município de Selvíria que é o espaço que tem dentro do plano diretor agora questões das falta d'água são questões esporáticas em virtude da manutenção que você tem que fazer um concerto de rede ou um concerto ramal que isso aí acontece tanto no sistema de abastecimento quanto no sistema de energia ou de gás infelizmente ocorre essas situações que a gente precisa da manutenção e o mais importante que toda a manutenção que ocorre a interrupção aos nossos clientes a Sanesul sempre manda o comunicado para a imprensa para divulgar para toda a comunidade Adilson quais são os bairros diante de tudo isso que você explicou para a gente nessa manutenção quais são os bairros mais afetados aqui em Traslagoas olha em relação dos bairros mais afetados eu não vou poder especificar para você porque nós temos oito sistemas nós temos oito sistemas que é o sistema Santa Luzia o centro Vila Nova Santa Terezinha Vila Piloto aí tem três sistemas isolados que é o Real Parque Vila Dumont e Montanini porém quando você precisa fazer uma manutenção você não para o sistema no total você para uma parte do sistema então eu não posso especificar quais são os bairros que são mais afetados porque a gente manda os comunicados e geralmente atende uma parcela desse sistema só tem moradores que pedem também a nossa orientação pedem para a gente passe um recado pessoal da Vila Piloto e da Vila Alegre é os que são é os que mais reclamam é os que mais pedem mais atenção há muitos problemas nesses bairros lá Adios? não não tem não existe muito problema de interrupção é que possa ser que ocorreu algumas interrupções de forma consecutiva em virtude que esse bairro vamos supor nos últimos 30 dias ou 60 dias ocorreu mais problema que em relação aos demais sistemas mas que esse sistema seja o sistema que mais dá problema de falta d'água não é isso depende muito do que as situações que a gente não espera ocorrer se sai bastante vazamento lá é um local que a gente precisa dar uma atenção mais especial e às vezes dependendo do vazamento a gente precisa parar o sistema interrupção de água três vezes em menos de 24 horas isso é possível? não isso não ocorre não ocorre nenhum sistema consecutivo no mesmo dia não e diante de toda essa manutenção a Sanissu tem um prazo para amenizar essa falta de água em alguns bairros? não é o que eu falei para o senhor não existe falta de água no município de Trelagoas em virtude do sistema atender a população aí é uma situação que está sendo colocada de forma errônea né existe interrupção temporária seja de duas horas uma hora três horas em virtude de manutenções em relação a manutenção de uma rede no qual às vezes não dá para fazer você tem que parar o sistema em virtude da vazão então não existe falta d'água no município de Trelagoas existe interrupções temporárias em virtude de manutenções que às vezes tem que ser executada o que o morador deve fazer então nesses casos? o morador se ele tiver um problema às vezes o problema dele pode ser pontual é só ele comunicar à empresa seja no nosso atendimento ao público ou seja no 0800 que a Sanessu de imediato abra a ordem de serviço e esse morador vai ser atendido às vezes pode ser um problema pontual lá do morador ele ligou no 0800 ou foi no atendimento ao público a Sanessu abre um protocolo abre uma ordem de serviço e o funcionário da Sanessu vai de imediato executar a OES e verificar qual é o problema desse cliente obrigado viu eu agradeço mais uma vez estamos à disposição a gente conversou aqui com a Dilson Bahia ele que é gerente regional da Sanessu aqui obrigada Albert olha gente agora nós vamos ao vivo direto dos estúdios da CBN de Campo Grande a emissora que compõe o grupo RCN e eu vou falar com ela pela primeira vez Karina Anunciato muito prazer e quais são os destaques de Campo Grande para nós hoje aqui prazer todo meu que bom falar contigo que bom falar com Três Lagoas Mari vamos falar sobre saúde porque esse é um assunto que com certeza interessa não só aqui a Campo Grande mas todo o estado e a Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem o boletim epidemiológico número 26 para a dengue em Mato Grosso do Sul e os números são os seguintes viu embora nós estejamos num período em que as chuvas aí já começaram a rarear a gente na verdade já vive aquele momento de que muitas cidades estão sob alerta de baixa umidade relativa do ar exatamente porque está sem chuva mas a dengue você sabe que o mosquitinho ele dá um jeito de fazer o seu criadouro pode ser até mesmo uma tampinha de garrafa e esse boletim epidemiológico apresentado nesta quarta-feira apresentou o seguinte que dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul 73 ao longo de todo o ano de 2023 estão em alta incidência para casos prováveis de dengue ó Três Lagoas está na 18ª posição viu mas eu vou te trazer aqui a relação dos que realmente são os municípios que estão com alta incidência olha só os cinco municípios com maior incidência são Brasilândia Antônio João Alcinópolis Juti e Bodoquena do outro lado da tabela aqueles que estão os únicos na verdade que estão com média e baixa incidência são Corquinho está com média incidência Ribas do Rio Pardo Terenos Paranaíba Itacuru apresentam média incidência de casos prováveis de dengue o único município só umzinho viu Mari está aí numa condição melhor com baixa incidência para casos prováveis é a parecida do tabuado ou seja todos os municípios de Mato Grosso do Sul ainda esses que a gente apresentou aí como casos de média incidência precisa claro ficar de olho nessa questão do mosquito da dengue que não só transmite a dengue mas tem a zika a chikungunya também e aí nesse sentido por que a gente tem que ficar atento porque 31 pessoas perderam a vida no estado para a doença só neste ano de 2023 ainda sete casos seguem em investigação ou seja pode ser ainda que a causa provável da morte venha aí realmente como dengue então a gente sempre lembra né que é bastante triste né imagina só você perder uma pessoa querida um ente da sua família porque uma atitude como essa que depende de nós a luta o combate contra os focos do mosquito muitas vezes deixou aí despercebida né e 80% dos casos dos focos estão dentro das casas ou seja nas calhas das casas que muitas vezes as pessoas esquecem de dar aquela olhadinha né tirar ali as folhas fazer uma limpeza que pode ir acumulando água ali na calha da casa no teto no telhado da residência ou então aquela tampinha o pneu que fica encostado lá no quintal garrafas enfim são todos focos aí do mosquito da dengue a gente também conversou com o infectologista Júlio Croda que ele ainda fez um cenário de como está o período epidemiológico agora neste momento em que a gente está com pouca chuva né que de fato existe aí um declínio de casos confirmados de dengue nas últimas semanas mas é claro que é um combate que o Júlio Croda também reforça tem que ser diário todo mundo juntos né mas foi nesse período agora a gente ainda tem a contribuição da falta de chuva né para poder fazer realmente um combate mais efetivo ou seja não dá para baixar a guarda exatamente Karine isso é o que nós falamos aqui sempre no TVC agora né quando tinha chuvas era desculpas das chuvas colocavam né culpa nos terrenos baldios mas o maior índice de foco é em casa e agora nós não temos chuvas né então temos que ficar em alerta as cidades aí né que estão em alerta por favor né o pessoal os moradores tomar mais cuidado as cidades que graças a Deus estão mais está mais amenizado parabéns que continue assim né porque a gente sabe que perder uma pessoa da família por essa atitude é inadmissível mas olha ainda aqui com você eu quero saber como que está o tempo aí em Campo Grande se está gelado de manhã e calor a tarde igual aqui em Tras Lagoas ah sim viu Mari e olha eu gostaria até de abrir a nossa janela para te mostrar como está bonito o céu aqui em Campo Grande porque é azulzinho você mostrando os IPs aí em Tras Lagoas aqui também está uma lindeza de se ver como está Campo Grande por todos os cantinhos da cidade a florada do IP rosa está colorindo a cidade e é claro o pessoal aproveita também para fazer aquela selfie tirar foto postar nas redes sociais mas olha agora está quente aqui em Campo Grande vou até atualizar para você 27 graus neste exato momento aqui na capital a previsão é de que pode chegar ainda a 30 graus de máxima nesta quinta-feira e a umidade relativa do ar segue ali em esses alarmantes podendo ainda ficar até nos 20% ao longo do dia de hoje ou seja traz aquele desconforto para a respiração né Mari fica mais difícil realmente de engolir a saliva se você não estiver se hidratando a todo momento além do que a mucosa do nariz também vai sentindo enfim tem que se cuidar hidratar e evitar também exposição ao sol no período mais quente do dia especialmente para aquela galera que gosta de praticar atividade física tem que aí programar bem certinho ou faz logo cedinho bem no amanhecer ou faz bem no finalzinho da tarde porque senão hoje o dia é bastante é isso mesmo Karina tá certo um abraço para você muito obrigada pelas informações e um abraço também para toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande valeu Mari beijo grande tchau tchau é isso aí gente olha os vereadores de Três Lagoas realizaram a primeira sessão extraordinária do ano para a primeira discussão da LDO lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 vamos acompanhar o projeto de lei contempla as exigências constitucionais para a lei de diretrizes orçamentárias as diretrizes de política fiscal e respectivas metas inclusive critérios para a renúncia de receita e sobre a dívida pública orientando a elaboração da lei orçamentária anual e dispondo sobre as alterações na legislação tributária a primeira sessão para a votação da LDO teve duração de mais de três horas haja vista a quantidade de emendas apresentadas como destaca o presidente da câmara Cassiano Maia foram 18 emendas apresentadas dentre elas quatro foram aprovadas e 14 emendas rejeitadas no dia de hoje por que a maioria da oposição foi rejeitada essas emendas? a gente entende que o governo ele já tem um plano de governo no seu projeto eleitoral ao ser eleito ele desenvolve um plano plurianual para os próximos quatro anos que é o PPA que aqui em Três Lagoas foi de forma participativa e nos anos subsequentes temos a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual de cada ano e nesse ano de 2023 não foi diferente o nosso gestor Ângelo Guerreiro nos apresentou uma lei de diretriz de forma ampla de forma abrangente que realmente contempla todos os setores todos os serviços realmente contempla a demanda da população fizemos todos os entendimentos e entendemos que quatro emendas se faziam necessárias duas por erros ortográficos que é importante fazer nós vereadores fazer essa revisão do projeto e duas que uma tem a ver com o entendimento financeiro do nosso devolução do Duodécimo para a gente constar de 6% para 4% que nós fizemos para o próximo ano principalmente com o objetivo de ter essa economia voltada para o recolhimento da taxa do lixo para todos os munícipes do nosso município e a outra emenda que é voltada para que esse recurso realmente seja investido na Secretaria de Infraestrutura que é a secretaria que tem o contrato com a taxa de coleta de resíduos sólidos todas as emendas de autoria do vereador Paulo Verão foram rejeitadas uma delas ele solicitava a construção de um velório no distrito de Arapuá bem como transporte público para o local segundo o presidente da câmara a administração municipal precisa olhar para a cidade como um todo e não apenas para um local específico realmente você vai propor um velório num lugar num determinado lugar um transporte público num determinado lugar e realmente a nossa cidade é um todo nós temos aí bairros muito distantes então nós temos que ter esse olhar para toda a população e é nesse contexto que a lei de diretriz tem que ser feita de forma responsável planejada mas com uma abrangência ampla e não focada o vereador Adriano César Rodrigues o sargento Rodrigues também defendeu a derrubada dos vetos da oposição o prefeito Anjo Guerreiro como vem fazendo uma administração que no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria esmagador da população de Arapuá faz um excelente trabalho nós ficamos com tranquilidade de aprovar o orçamento porque nós sabemos que cada real está sendo bem aplicado no nosso município 3 Aguas hoje é um canteiro de obra você anda pela cidade nos quatro cantos da cidade tem obras e obras impactantes obras como macro-drenagem obras de pamentação asfáltica recapeamento então temos bastante tranquilidade porque nós sabemos do trabalho do prefeito Anjo Guerreiro é claro que tem alguns vereadores aqui que apresentam bastante emenda até no meu ponto de vista é invadindo na prerrogativa do executivo porque nós temos que legislar mas não fazemos emenda obrigando o prefeito gastar o dinheiro ele como é um executivo que faz um bom trabalho a gente tem a confiabilidade como eu volto a dizer a população tem e vê os resultados que estão acontecendo no nosso município que são muitas obras as escolas todas reformadas as creches todas reformadas os postos de saúde hoje com 80% de medicação na partilheira com o médico o dia todo para atender a nossa população enfim aprovamos com muita tranquilidade o orçamento que sabemos que é muito bem aplicado o projeto da LDO voltará a ser discutido na sessão da próxima terça-feira quando os vereadores discutem em segunda votação a lei de diretrizes orçamentária para Três Lagoas que prevê um orçamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o próximo ano a LDO para 2024 prevê que Três Lagoas tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais no projeto consta inclusive a evolução da arrecadação dos últimos anos exatamente uma cidade próspera uma cidade que vem aí com toda a sua responsabilidade cobrando seus tributos fazendo todos os investimentos para que a gente consiga ter uma arrecadação cada vez maior realmente é notável que uma cidade responsável em promover esses tributos para você ter essa arrecadação tem que também ser responsável e entregar a infraestrutura para a população Bom, e dando sequência que a UTVC agora já estou com a Ellen do Mundo das Tintas gente que olha a Ellen sempre vem trazer novidades sempre falar de promoções de promoções de preço justo né Ellen e no Mundo das Tintas vocês encontram não é mesmo? Com certeza e hoje eu vim falar novamente das nossas promoções da quantidade de produtos qualidade que a gente tem e claro preço baixo que é o que todo mundo gosta Com certeza Ellen e a forma de pagamento? As melhores formas de pagamento facilitado e nós estamos com várias marcas com até 30% de desconto e o melhor de tudo parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Ellen deixa eu te fazer uma pergunta de todos os produtos que você tem lá na Mundo das Tintas o que mais sai? O que o pessoal fica louco procurando? Olha lá como a gente tem uma quantidade uma variedade muito grande entendeu? Então é difícil de te falar exatamente um só então assim a nossa diversidade é muito grande de produtos de tinta e revestimento que realmente hoje eu não poderia te falar um produto exato mas o latex da promoção que nós prorrogamos até sábado está sendo um sucesso de vendas e graças a Deus já repomos novamente o nosso estoque para atender o nosso cliente assim que ele tiver necessidade e olha só a gente está falando de qualidade latex e ainda na promoção com certeza o pessoal não perde mesmo e você que está aí ligou a TV agora ligou o rádio agora está ouvindo a Ellen falar aí do Mundo das Tintas tem o seu orçamento você já tem o seu orçamento? leva o seu orçamento lá no Mundo das Tintas que eu tenho certeza que cobre cobrimos leva o orçamento está em dúvida em cor está em dúvida de como repaginar a gente orienta a nossa equipe é especializada em orientar de como fazer o melhor trabalho para você ficar satisfeito com a sua casa e detalhe Mari voltamos com a promoção de sorteio de latex toda sexta-feira de 15 litros lá no Mundo das Tintas viu eu falo para vocês que é 15 antes era 18 agora 15 exatamente perfeito gente ó você que está querendo mesma marca mesmas cores querendo aí mudar a parede do quarto da sala enfim manda aqui para o nosso WhatsApp 3509-7500 tem sorteio tem presente para você você não pode ficar de fora né toda semana toda semana Ellen fala o endereço para a gente sim ela é Avenida Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril ao lado da casa do construtor olha aí gente não tem erro não tem erro aqui entre as lagoas você acha assim ó num piscar de olhos rapidinho Ellen bom final de semana para você você vem amanhã? não né? não amanhã não vem mas bom final de semana para você para nós obrigada pelas novidades eu que agradeço pelas promoções eu já agradeço aqui pelos clientes viu? ah que bom mas muito obrigado bom fim de semana para todos estamos aguardando você nosso cliente venha conversar conosco o Mundo das Tintas está sempre de portas abertas para o melhor atendimento com a equipe especializada tá certo Ellen muito obrigada de nada gente olha só aqui ainda do TVC estou esperando o Fernando Moraes trazer o meu presente lá da Espaço VIP dá uma voltinha uma voltinha ó humm aí a labirintite vai ataca já ataca gostou do meu blazer novo da Espaço VIP? gente não mas espera aí tom sobre tom é que nós é moderno né a paleta você sabe olha estou até combinando com essa paleta de cor azul aqui ó meio mostarda meio né menino eu estava olhando você não vale nada sabe por que você não vale nada? por quê? porque você chegou lá já falando minha cara Mari como eu amo sapato olha o tanto de sapato ai meu Deus você viu que tinha até um de como é que é o nome? Andaine tem até um pandame lá ô Mari é o seguinte a nossa promoção continua lá no Espaço VIP você viu que eu consegui arrancar lá 400 reais eu vi dois vales de 200 reais ou seja um ouvinte um espectador mais um ouvinte um espectador vão ganhar no final deste programa é só você mandar aqui ó olha o whatsapp aqui Mari ó 3521 5264 Espaço VIP eu quero escreve aí eu já consegui o meu você vai conseguir o seu é né eu ainda não consegui nada porque né olha o Fernando aí faz o que né desculpa aí tá ó quem não acompanha o começo do programa o Fernando esteve lá eram 200 reais certo? isso aí eram apenas 200 reais para uma pessoa mas você que está aí do outro lado eu que estou aqui do lado do Fernando conheço aquele velho ditado que ele falou quem não chora não mama então ele conseguiu dois a gente é pidoncho né a gente é pidoncho dois continua continua mandando mensagem sapeca o dedo aí a gente vai só tomar uma aguinha daqui a pouquinho a gente volta com informação prestação de serviço e prêmios para você 400 reais no total lá no Espaço VIP para você comprar à vontade 3521 5264 manda aí Espaço VIP eu quero você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Ronaldo antes de ver de perto o Pantanal se aqui tivesse safari com animais selvagens seria demais Lucas antes do seu primeiro acampamento em família queria um momento para curtir e nunca mais esquecer o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina Mato Grosso do Sul meu estado meu destino para um casal para uma família para uma pessoa sozinha um adulto acho que é um sonho de todo mundo né eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa eu quero uma casa que eu tenha mais conforto eu não preciso mexer com construção e aí ele falou então vou procurar eu falei vamos aí eu falei assim tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar e vão visitar muito obrigado mesmo no supermercado Bom Vizinho o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra Loja 1 Rua Yamaguchi Canquite 1557 no São João Loja 2 Rua Coronel Cacil do Arantes 875 no Paranapungá e Loja 3 na Avenida Filinto Miller 1427 Interlagos Festival de Inverno Loja G ofertas que vão aquecer a sua casa garrafa térmica siena 750 ml só R$ 24,99 pipoqueira 4 litros e meio apenas R$ 39,99 aparelho de fundi porcelana Lior apenas R$ 49,99 a Loja G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Inverno Loja G a gigante do celular a EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas onde presta serviços de excelência em higienização doméstica locações hotelaria e empresarial buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes primorando sempre pela preservação do meio ambiente a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas EcoService Lavanderia há 15 anos servindo você e sua empresa agora está na hora o TVC agora está na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata é o TVC agora informação prestação de serviço e os bizus é a sirene cantou você sabe que você pode contar aqui com o Pulseira de Prata o TVC agora que a gente conta a gente explica o caos a minha pergunta é Ricardinho seu time já perdeu você já de repente está assistindo você está acostumado já com o time perder mas você que está assistindo a gente agora seu time já perdeu aí final você está ali assistindo o jogo aí rapaz meu time perdeu você fica triste não fica? você já perdeu dinheiro? acontece né? hoje em dia está mais fácil por conta do Pix mas antigamente o que que acontecia? a gente botava ali dezão né? cincão na calça e aí você esquecia aí a patroa ia lavar a roupa né? e o que que acontecia? aí você ia pegar o dinheiro estava um troço amassado assim aí fica duro né? aí você tenta abrir assim rasgava tudo aí você chorava ai meu Deus perdi dezão agora imagine você perder vinte e nove mil reais vinte e nove mil reais num golpe bancário meu Deus do céu vai vai ter vontade de chorar aqui o Albert Silva conta pra gente pois é Fernando esse homem acabou tomando aí um belo de um prejuízo viu? vinte e nove mil reais portanto é preciso ficar atento ele que tem 54 anos morador do Jardim das Violetas procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar esse boletim de ocorrência de estelionato que a história começa o seguinte ele recebeu uma mensagem via aplicativo de um banco né? dizendo que ele teria alguns pontos esses pontos seriam aproveitados ele recebeu essa mensagem por volta das três horas quinze horas e trinta minutos três e meia da tarde passou algumas horas por volta das cinco e vinte dezessete e vinte ele recebeu uma ligação de um rapaz dizendo que era do banco né? do banco do Brasil dizendo que havia uma pessoa e essa pessoa estaria tentando né? entrar na conta dele e tentando sacar aí o valor de vinte e nove mil reais que estava na conta aí desse homem de cinquenta e quatro anos ele essa pessoa que estava no telefone com ele Fernando pediu pra que ele viesse até a agência pra trocar aí né? o número da senha e ele veio até a agência só que quando ele recebeu essa mensagem via sms por volta das três horas e trinta minutos ele deve ter recebido um link né? e então ao apertar aí esse link ao clicar aí nesse link foi o exato momento em que os estelionatários conseguiram entrar na conta dele e aí através da ligação pediu pra que ele mudasse a senha ao mudar a senha rapidamente ele começou a receber aí algumas mensagens né? referente aí a transferências transferências essas Fernandes realizadas aí no valor de quatro mil e quinhentos reais não foram uma foram quatro viu? no valor de quatro mil e quinhentos reais além do mais né? um boleto aí de aproximadamente oito mil novecentos e cinquenta reais referente ao imposto governamental sabe de que estado Fernando? estado do Ceará e aí somados né? todos esses esses piques que foram feitos e também esse boleto o prejuízo foi de vinte e nove mil reais portanto muito cuidado muito cuidado com mensagens SMS que você recebe a gente se depara também todos os dias com ligações aquelas ligações suspeitas portanto muito cuidado viu? principalmente com essas ligações com as mensagens né? com pessoas que você não conhece pedem pra que você clique em algum link ou que você aperte aí desse link ou que faça algum cadastro tome muito cuidado porque infelizmente esses bandidos não estão dormindo e estão fazendo vítimas todos os dias fuma, fuma, fuma folha de bananeira é pessoal tá no grau é a polícia rodoviária federal aprendeu 362 quilos de maconha o que tem de fumeirinho triste uma hora dessa é os traficantes chorando pessoal de água clara é tá triste hein mas possivelmente essa maconha seria pra outra cidade foi apreendida em água clara 362 quilos de maconha os policiais fiscalizavam ali a BR-262 quando tentaram abordar um veículo mas o motorista não obedeceu não ele é picou a porva acelerou e acelerou tentando fugir né achando é tentou dar um randandandandandam ali no carro só que é o seguinte pessoal não sabe que o carro da polícia vai correr muito mais do que o seu carrinho você acha que tá envenenadinho seu carrinho você acha? é que você não conhece a potência dos motores dos carros da polícia foi nesse momento que começou uma perseguição ali aí a polícia pisou fundo o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando o veículo o condutor foi preso em flagrante, os policiais encontraram dentro do carro vários tabletes de maconha é eles estavam ali espalhados, até porque é o seguinte bateu o carro, capotou aquele rolo e confusão ali e aí bagunçou tudo ali foi rapadura foi rapadura pra tudo contelado ali, a PRF também descobriu que o veículo possui registro de furto em Campo Grande essa ocorrência foi registrada no mês de março de 2023, ou seja, furtou em março, mas agora o carro foi localizado o condutor a droga a massinha do satanás e o carro foram levados para a delegacia da polícia civil de água clara e a pulseira de prata cantou olha, o Albert ele está pelas ruas da cidade ele está pelas ruas da cidade e ele a qualquer momento ele vai voltar contando mais notícias do setor policial pra gente aliás, eu estou sabendo que o Albert está fazendo umas imagens aí dos IPs muito bonitos aqui na nossa na nossa bela Três Lagoas podemos ver essas imagens aí que o Albert está produzindo produção ficou bonito, hein? os IPs Oi, Fernando olha onde nós estamos na Praça do Alvorada aqui em Três Lagoas um dos cartões postais olha só a gente se depara, né? saindo aqui pelas ruas de Três Lagoas esses IPs aqui olha só que bonito aqui na Praça do Alvorada muito bonito local também muito frequentado pra se tirar foto olha só ali pertinho aqui da Polícia Federal ali nas imediações ali da BR olha que bonito essas folhas, né? quando caem aqui ao chão então um belíssimo cenário aí pra tirar fotos agora nós vamos mostrar pra você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora um dos cartões postais aqui de Três Lagoas onde muitas pessoas gostam de tirar foto que é o Cristo, né? vou mostrar pra você aqui o Cristo olha só que bonito que está o Cristo aqui então de repente você que está visitando aqui a nossa cidade quiser vir aqui na Praça do Alvorada pra tirar uma belíssima foto a oportunidade é agora, né? porque não é todo mês que a gente se depara com esses IPs lindos, né? bonitos não só aqui na Praça do Alvorada mas em vários lugares aqui em Três Lagoas embelezando deixando a cidade muito mais bonita então é muito bom a gente conviver com isso com essa natureza, né? olha só que lindo que maravilha que belíssima escultura de Deus que a gente tem que aproveitar, né? aproveitar e aproveitar com aquele carinho porque não é todo dia que a gente vê uma belíssima imagem como essa Fernando obrigado meu querido Albert que presente, né? pra nossa audiência realmente uma bela paisagem aliás, minha cara Mari completando falando sobre os IPs ontem nós falávamos a respeito dos IPs e falávamos a respeito das cores dos IPs a Kelly Martins nossa coordenadora de jornalismo aqui nos atualizou aqui a gente falou aqui que a Translagoas com o IP Rosa não é bem assim, né Mari? pois é, Fernanda não é bem assim, né? nós temos de outras cores também porém não é época o amarelo e o branco aqui em Translagoas só aparecem em outubro então a gente já está ansioso aí, né? porque o rosa já está muito bonito você imagina essas outras cores mas olha chegou a hora da gente falar do título de capitalização que todo mundo ama é, gente o MSCAP Filantropia Premiável ao adquirir aí o título você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda você concorre a vários prêmios tem grana tem carro tem moto tem diversos giros da sorte para você aí concorrer todo final de semana pois é todo domingo e aqui na TVC às 9 horas da manhã você pode acompanhar o sorteio você pode ganhar muitos prêmios e ainda ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande nesta semana teve ganhadora aqui de Três Lagoas pois é a Laura Leal vamos conferir o que ela ganhou da audiência aqui do TVC Agora bom dia a toda a região aqui Três Lagoas sabe que quando eu estou por aqui é porque tem ganhadora e tem ganhadora mesmo aqui, está ao meu lado mulher pé quente aqui da região é a Laura Leal Laura está feliz, Laura? muito feliz pelo tamanho do sorriso estou vendo mesmo estou muito feliz fiquei muito contente nem só por ganhar o prêmio que lógico é maravilhoso mas como ajudar também o Hospital do Amor de Campo Grande que a gente faz tipo é um beneficência que a gente está ajudando e a gente também está ganhando essa é a felicidade em dobro e a Laura inclusive ela parou aqui na região ela mora na área rural aqui pertinho da cidade parou aqui pediu para o filho vir escolher o título escolheu escolheu a premiada e o ponto premiado aqui para você conhecer foi com a Alice Alice que é ponto pé quente na drogaria Três Lagos não é isso Alice? é isso aí gente primeira vez que você é premiada aqui ou já teve outra? é a primeira vez de muitas que vão vir ainda que meus clientes é tudo pé quente aqui é o bairro Santa Terezinha aqui é o bairro Santa Terezinha Jardim Maristela é uma mistura é uma mistura de bairros aqui é uma mistura aqui prefeitura fica ligado tem que organizar que deixar um bairro só então quero voltar com você mas lembrar mais uma vez a premiação especial dessa semana o lema dessa semana que o MSCAP é tá faltando dinheiro o MSCAP resolve esse problema só para você ter uma ideia primeiro ou terceiro prêmio são 10 mil reais é isso mesmo e aí no quarto prêmio prepara olha porque são muitos zeros 300 mil reais dá para tirar umas boas férias com esses 300 mil e planejar muita coisa esse ano ainda de 2023 não dá? então ó a Laura já falou que já garantiu que é pé quente aqui tá torcendo para receber esse prêmio de novo e eu quero saber de você aqui de Três Lagoas já foi no ponto de venda? garanta agora mesmo procura o ponto de venda mais próximo porque ainda também tem 50 giros de mil reais e Três Lagoas é uma cidade pé quente toda semana tem gente ganhando no giro e nos prêmios principais e eu quero voltar novamente aqui para entrevistar pessoas como a Laura que ganhou o prêmio Laura tem algum último recado para deixar para o pessoal? tenho eu tenho sim compra, ajuda no Hospital do Amor e também ganhei assim como eu um prêmio bom desse um grande abraço a toda audiência aqui de Três Lagoas e até breve Eita, felicidade já pensou? Coisa boa, hein? Não, por apenas 20 reais Pois é, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Jean Júnior ele é vendedor do MSCAP lá em Paranaíba abordou a gente lá na rádio ele vende MSCAP lá e irá assistir todos os dias o TVC agora Alô Jean Júnior é, bons negócios para você aí e pessoal de Paranaíba bora comprar MSCAP aí com o Jean Júnior Isso mesmo e boa sorte para vocês o domingo tem sorteio aqui na TVCHD canal 13.1 E daqui a pouquinho a gente volta para te entregar 400 reais em prêmios da Espaço VIP Ah, vamos falar ainda da promoção Meu Bom Vizinho tem o cofre tem muita coisa boa tem muita coisa boa uma dica para a Espaço VIP para o pessoal que quer participar é muito difícil uma pessoa que mora sozinha se mora sozinha tudo bem mas mora com a mãe com o pai com a avó com o tio todo mundo aí da sua casa participa é isso aí bora, bora sapeca o dedo meu filho 35, 21, 52, 6 Olá pessoal tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e o que a Verde Flora oferece? a Verde Flora oferece plantio de gramas irrigações e nós temos profissionais no paisagismo a Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e temos uma novidade super legal para contar para vocês em breve a Verde Flora estará com cara nova aguardem isso mesmo pessoal só que na Verde Flora você encontra os melhores preços esse é o ano do sucesso vem para a Verde Flora você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP é dinheiro que você precisa? sim é dinheiro que o MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais só no quarto sorteio e no Supergiro 50 prêmios de mil reais são 50 ganhadores de mil reais cada no primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada no Supergiro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Descubra o encanto das aves em Campo Grande eleita capital nacional do turismo de observação de aves com paisagens deslumbrantes e uma biodiversidade única temos aqui um verdadeiro paraíso para os passarinheiros venha maravilhar-se com as cores vibrantes das araras e tucanos Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e mais do que você imagina Mato Grosso Meu Estado Meu Destino Festival de Inverno Lojas G ofertas para aquecer o seu pet roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet só R$14,99 cada toca pet M por R$39,99 casa pet eco dog número 2 de R$89,99 por R$49,99 a Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Inverno Lojas G mais gigante do CELAR agora está na hora o DBC agora está na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata é o bizu acontecendo aqui a gente contando para você mais uma coisa que eu vou te contar é o seguinte olha aqui se você quer aquele presentão você quer presente a alguém olha aqui espaço VIP eu quero R$200 R$200 faz a diferença ou não faz com R$200 lá no espaço VIP você compra muito então daqui a pouquinho nós vamos sortear duas pessoas cada uma ganhando R$200 para comprar no espaço VIP 3521 3521 5264 é o telefone WhatsApp manda um zap lá com a palavra-chave espaço VIP eu quero beleza? olha a polícia civil e a perícia técnica do estado realizaram em sete quedas a reconstituição do assassinato do jogador de futebol Hugo Pedrosa de 19 anos as informações vem de Campo Grande com a Isabela Duarte A reconstituição do crime foi realizada nesta quarta-feira na casa da ex-namorada do jogador Rubia Joyce Luviseto que está presa há quase três dias e apontada pela polícia civil como a principal suspeita do assassinato do jovem de 19 anos encontrado esquartejado no Rio Iguatemi no município de Sete Quedas de acordo com as investigações Hugo Pedrosa teria sido assassinado com três tiros na casa da ex-namorada no dia 25 de junho foi a partir do uso do luminol um reagente químico que a polícia encontrou vestígios de sangue no local durante a reconstituição uma testemunha também ajudou nos trabalhos da investigação para refazer os últimos passos da vítima que teria sido atraída para ir até a casa da ex-namorada após sair de uma festa no Paraguai câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima entrou na casa Hugo Vinícius inicialmente dado como desaparecido foi procurado por sete dias desde a segunda-feira dia 26 de junho quando a mãe procurou a polícia no último domingo partes do corpo foram encontradas no Rio Iguatemi o reconhecimento foi feito a partir de uma tatuagem que o jovem tinha no braço com o nome do pai falecido há cerca de dois anos uma segunda reconstituição deve ser feita ainda hoje em uma fazenda às margens do Rio Iguatemi local onde Hugo Pedrosa teria sido esquartejado uma coletiva de imprensa estava marcada para esta quarta-feira com a polícia civil de sete quedas porém foi remarcada para amanhã onde os detalhes das investigações serão revelados de Campo Grande Isabela Duarte Obrigado Isabela ainda falando desse caso a polícia civil procura por Danilo Alves Vieira da Silva de 19 anos considerado o principal suspeito de matar a tiros e depois esquartejar o jogador de futebol Hugo Vinícius de 19 anos após uma festa na cidade paraguaia de Pindontiporã que faz fronteira ali com sete quedas a polícia civil divulgou esse material e pede para a população entrar em contato com as delegacias de todo o estado que estão mobilizadas nesse caso para fazer sua denúncia entre em contato através do 67-3479-1480 34-79-1480 essa pessoa encontra-se foragido e a polícia está em busca dele essa pessoa que tirou a vida de uma outra pessoa com requintes de crueldade esquartejou então marca bem essa essa carinha aí essa carinha da desordem da desgraça da desavença e se por acaso a gente nunca sabe né vai que você tromba com ele aí na rua você está viajando aí de repente você está viajando para qualquer lugar e você encontra ele na rua entra em contato com a polícia e ontem à tarde ocorreu um trágico acidente na BR-262 na saída para Campo Grande a peça de um caminhão se soltou e atravessou o parabrisa de um ônibus de viagem que seguia ali logo atrás e atingiu a cabeça do motorista o condutor motorista morreu na hora morreu no local e cinco passageiros ficaram feridos o Albert Silva esteve no local do acidente minutos depois acompanhou o resgate das vítimas e conversou com o delegado Fabiano Alves que é quem está investigando esse acidente pela terceira delegacia de polícia civil vamos acompanhar um trecho da entrevista quando o senhor chegou aqui a situação era lamentável infelizmente o motorista acabou perdendo a vida sim, boa tarde nós fomos acionados inicialmente a PRF acionou a terceira delegacia de polícia daqui de Três Lagoas e nós fomos acionados a autoridade policial da terceira delegacia já havia se feito presente aqui no local e a nossa chegada nós constatamos que esse esse ônibus da empresa Mota fazia o trecho Campo Grande Três Lagoas estava no momento do fato com 10 passageiros e um caminhão que seguia sem carga com destino a Corumbá aqui no estado de Mato Grosso do Sul sofreu aí uma avaria nós vamos averiguar ainda o que teria dado causa a essa avaria mas uma das peças desse veículo desse caminhão se soltou caiu sobre a via e acabou atingindo o ônibus e veio a ferir o motorista que perdeu o controle do veículo e invadiu uma área de pastagem nesse momento ele colidiu também contra um poste e o motorista infelizmente veio a óbito e dos 10 passageiros que estavam no veículo no momento do fato 5 sofreram lesões corporais e foram socorridos pelo corpo de bombeiros ao hospital essa peça foi encontrada doutor? sim ela foi localizada será apreendida e submetida a análise pericial e o motorista pode-se dizer que morreu em cheio foi? é pela natureza das lesões observadas é muito provável que a morte tenha acontecido de maneira instantânea que tristeza né? é Mari logicamente a gente não estava no local nossos mais sinceros e profundos sentimentos da família mas você que vai pegar a estrada uma dica que fica sempre é a distância de segurança todos nós sabemos que você assumir o volante pegar a estrada é um perigo ainda mais na 262 né? ainda mais na rodovia da morte que é 262 então tem uma distância de segurança infelizmente não é o primeiro nem o último caso eu já perdi um amigo assim soltou um pedaço de uma campana de um pneu ali e bateu bem na cabeça dele morreu na hora então mantenha uma distância de segurança porque se alguma coisa se desprender de um caminhão de um ônibus enfim de um enfim de qualquer veículo à sua frente você ainda tem um pequeno uma fração de segundo para tomar alguma reação logicamente né Mari a gente que dirige carro pequeno carro baixo é muito mais fácil você desviar de alguma coisa estando de carro baixo do que com ônibus nossos mais sinceros e profundos sentimentos à família isso mesmo Mari daqui a pouquinho vamos falar da promoção do meu bom vizinho vamos falar da promoção que está dando aqui hoje 200 reais para dois espectadores é presente lá do espaço VIP tudo isso e muito mais ainda no TVC agora daqui a pouquinho sai daí Igor que nunca tinha provado o famoso sobar aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José antes de sua pescaria ah uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado meu destino a EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas onde presta serviços de excelência em higienização doméstica locações hotelaria e empresarial buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes primorando sempre pela preservação do meio ambiente a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas EcoService Lavanderia há 15 anos servindo você e sua empresa você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Lojas Mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa WhatsApp 992686751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano a loja da sua família Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP É dinheiro que você precisa? Sim! É dinheiro que o MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais só no quarto sorteio e no Supergiro 50 prêmios de mil reais são 50 ganhadores de mil reais cada do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada no Supergiro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra MBC Agora Sequência do noticiário nós vamos acompanhar agora a entrevista com a mãe do jovem Richard Vegas de Oliveira de 19 anos que morreu nesta semana após ficar internado na unidade de terapia intensiva na UTI do Hospital Auxiliadora o Richard ele foi atingido por um disparo na nuca durante um desentendimento por conta de uma pipa acredite não é possível um desentendimento por conta de uma pipa olha que motivo torpe que motivo idiota essa briga ali no loteamento OT esse desentendimento no loteamento OT o fato ocorreu no dia 25 de junho acompanha a entrevista pois é gente para a gente falar um pouco sobre essa banalidade sobre a criminalidade em Três Lagoas esse crime bárbaro que chocou toda a cidade infelizmente uma morte por conta de uma discussão envolvendo uma pipa nós estamos aqui na casa da dona Cleo a dona Cleo que é a mãe do Richard que infelizmente foi morto no último domingo a dona Cleo nos recebeu aqui na sua residência e a gente vai conversar com ela para falar um pouquinho sobre essa situação Cleo uma situação bastante delicada um momento triste eu quero agradecer por você ter recebido a nossa equipe aqui sei que não é um momento fácil para você estar falando sobre essa situação mas eu gostaria de ouvir você como mãe como que você analisa toda essa situação enfim um momento de muita tristeza para vocês é uma maldade uma crueldade que esse menino fez porque se pode falar que é um ser humano uma pessoa dessa né dar um tiro numa pessoa de costa sem defesa um menino bom é porque ele morreu né que a gente está falando isso mas todo mundo sabe da índole dele todo mundo sabe todo mundo conhecia meu filho meu filho era muito amado muito querido e eu acho que ninguém merece isso e o que ele fez com meu filho foi como se fosse um cachorro nenhum cachorro é porque um cachorro é um ser humano também o que ele fez com meu filho não não tem foi uma maldade uma crueldade muito grande seu filho ele apanhou inclusive antes de morrer sim eles entraram em brigas de fato e chegaram foram acho que três ou quatro eu não sei mais ou menos mas chegou a apanhar eles chegaram a apanhar ele foi socorrido os amigos lá deles que pararam o moço eu não sei quem que é eu gostaria muito de agradecer esse moço que socorreu meu filho não pensou duas vezes do jeito que meu filho estava eles colocaram meu filho no carro levaram para o hospital chegou meu filho chegou com vida ele conversou lá com os médicos tudo aí os médicos explicou que ia ter que entubar ele porque era gravidade né aí mas ele foi entubado ele fez a craniotospia tirou um pedaço do crânio dele porque o cérebro dele inchou demais aí ele tirou um pedacinho fez e aí depois ele tirou a sedação mas ele não reagiu aí deu febre muito alta o batimento cardíaco dele estava muito alto e as lesões que ele tinha na cabeça porque a bala a bala ele entrou ela foi espalhando né ela foi deixando muito fragmento e passou por toda a cabeça dele pelo que o médico me falou ela passou por toda a cabeça dele e até agora os acusados envolvidos não foram presos não não foram presos mas eu estou tendo todo o apoio da polícia do doutor ele está me apoiando em tudo e ele falou que ele está investigando toda denúncia que tem ele vai atrás e ele pede para quem quem saber onde que ele está porque ele está aqui na cidade normalmente só que ele está fugindo de lugar em lugar entendeu e pior é as pessoas que aceitam ele né por ele ser essa pessoa mas a polícia está atrás dele se Deus quiser vai conseguir prender a gente sabe que o seu filho infelizmente a vida ela não volta o seu filho não vai voltar mas pelo menos a justiça sendo feita já traz um pouco mais de conforto né eu preciso eu preciso o meu filho eu não vou ter de volta nunca mais nunca mais ele vai me ligar de chamada de vídeo nunca mais ele vai me chamar de chuchu nunca mais mas pelo menos que essa pessoa pague pelo que ela fez que ela tirou a vida de de um filho ele era muito ele nunca me deu trabalho nunca nunca me deu trabalho assim ele não não fumava não bebia nunca foi serviu o exército serviu fez a obrigação dele e foi muito tempo o projeto patrulha né patrulha patrulha mirim ele frequenta ele era sargento lá da patrulha mirim inclusive teve homenagem pra ele os professores foram lá no velório dele você era um menino bom um menino que sabia disciplina regras que se aprende no exército que se aprende nesses projetos ele sempre teve o foco né ele sempre teve o foco a única coisa que ele fez foi só isso que ele gostava que ele falava assim mãe domingo a tarde é meu lazer que ele trabalhava domingo a tarde é meu lazer tava umas 3 4 horas ele viu o que é pra você mãe a gente sabe que né o que você tá sentindo agora acho que poucas pessoas devem saber só você mesmo né enfim mas a vida né a gente mostra ver uma banalidade por conta de uma pipa alguém tirar a vida de outra pessoa é muito triste isso é monstruoso né é monstruoso é eu eu não sei nem o que falar porque eu vi durante oito dias eu vi meu filho agonizando praticamente é ele em coma eu todo dia ali vendo aquele sofrimento dele por uma por uma coisa que não não tinha necessidade não tinha não tinha necessidade nem da briga não tinha necessidade pronto só isso aí o cara matar tirar a vida do meu filho do meu filho eu avó dele nós cuidou dele eu e a avó dele Giovana ela me ajudou cuidar deles ele sempre foi muito amado sem condições assim é um monstro ele é um monstro seu filho serviu o exército quanto tempo? um ano um ano ele ficava lá em Campo Grande sim agora ultimamente ele não estava no exército não ele estava aqui ele estava na Júlio Simões deixa uma criança um bebê né um bebezinho o Gael de oito meses o Gael é o que está me dando força para mim poder suportar tentar suportar porque eu para mim parece que eu estou num sonho num pesadelo e a qualquer momento eu vou acordar desse pesadelo parece que tudo aquilo aquilo que aconteceu ontem tudo aquilo que aconteceu na semana passada os dias de visita eu vejo ele naquela situação é ver ele sofrendo daquele jeito é parece aquilo ali tudo tudo foi um sonho tudo vai passar e que ele vai ligar e e vai falar assim oi meu amor o meu chuchu vem pra cá vem pra casa o Gaelzinho vem ver o Gaelzinho sabe eu não não acredito que que tudo isso está acontecendo não não tem como porque eu não sei como que pode um ser humano fazer isso muito triste essa situação e que fica aí o alerta inclusive né pros pais enfim pras pessoas que soltam pipa né olha a dor o sofrimento dessa mãe gente só a Gael mesmo pra saber o que ela está passando e quem já passou por essa situação Cleo muito difícil a gente agradece por você ter recebido a nossa equipe enfim pra contar um pouquinho um desabafo até pra te ajudar a aliviar o que você está sentindo nesse momento e pra que a injustiça realmente seja feita né pra que quem cometeu o crime enfim que possa pagar pelo que fez né é o que eu preciso né eu preciso apesar de eu não ter meu filho de volta mas que não possa acontecer com mais pessoas né porque se você for procurar a fundo não foi só o meu filho tem mais gente porque o tiro que ele deu no meu filho ele poderia ter errado e acertado uma criança porque tinha muita criança é um campeonato que eles fazem lá tinha muita criança e se acerta uma criança porque do mesmo jeito que ele matou o meu filho ele poderia estar transtornado do jeito que ele estava né pelo jeito porque eu acho que uma pessoa pra dar um tiro a sangue frio assim a queimar roupa ela deve ser muito né então não está nem aí muito monstruosa então ela não está nem aí pra quem ela vai matar ela matou a criança ela matou um bebê ela matou qualquer pessoa então não pode ele não pode ficar solto ele não pode o meu filho morreu outros podem morrer outros pais de família outras crianças então não pode ele não pode ficar solto não pode mesmo essa mãe disse tudo isso não é gente isso é um monstro por conta de uma pipa tirar a vida de uma outra pessoa o pai né então dona Cléo que o Gael possa te trazer muita felicidade e que a senhora possa aceitar os nossos sentimentos as nossas condolências de toda a equipe aqui da TVC o irmão do jovem Richard Veigas ele também falou com a nossa reportagem sobre o que de fato aconteceu no dia do crime vamos ouvir a entrevista com o Rian Veiga aconteceu por conta do festival né o festival é pra cortar a pipa a gente cortou a pipa deles eu e meu irmão na verdade meu irmão e eles se invocou ficou atacado lá caçou confusão com a gente aí iniciou uma briga uma briga de 10 moleques ou mais contra eu e meu irmão só que vieram pra cima de nós capacete pau tudo que tinha lá eles eles vieram pra cima de nós inclusive foi o Baianin mas não sei quanto lá mas acho que mais 3 pra cima do meu irmão e e mais um restante comigo né na briga assim que a gente brigou né aí depois da briga né saiu o Baianin xingando meu irmão discutindo e tal aí o Baianin foi no carro pegar uma arma né buscar um revólver porque foi a briga né assim você não tem como explicar né o porquê que ele foi pegar um revólver né sendo que nós tava só soltando pipa brincando né no festival e ele foi pegou uma arma no carro carro que tava próximo né o carro do amigo dele né o carro do amigo dele lá de um dos que né que participou da briga também é pegou uma arma entregou né o cara entregou a arma na verdade entregou a arma na mão dele de dentro do carro mas não desceu entregou de dentro do carro e ele veio com a arma pra cima do meu irmão andando falando que meu irmão ia morrer porque ele é um covarde né ele não passa de um covarde dele atirar num cara desarmado e pelas costas né independente se foi pelas costas ele deu um tiro no meu irmão desarmado meu irmão não tinha arma meu irmão não tinha nada ele deu um tiro por quê? porque ele é um covarde né ele é um covarde ele matou um homem de família um pai de família um moleque novo deixou a esposa nova também com um filhinho de oito meses muito cruel tava assim bem em cima pedi muito pra ele enquanto ele vinha o que eu podia fazer a única coisa que eu pude fazer eu fiz foi chegar perto do Bahia Ninhãs dele chegar perto do meu irmão e começar a pedir pra ele falar pra ele que meu irmão tinha um filho de oito meses que ele não podia fazer isso falei pedir muito pra ele pedi pra ele não fazer pedi muito falei que era meu irmão que o Richard tinha um filho pra criar uma esposa em casa esperando ele e tudo isso foi por causa de pipa inclusive falei que se for o problema se for a pipa pega lá a gente tava com a caixa de pipa bastante pipa inclusive meu irmão deu pras crianças tudo lá pipa pras crianças e soltar todo mundo brincar ele foi e fez esse ato covarde aí que além de ele dar o tiro antes dele dar esse tiro ele deu uma coronhada na cabeça do meu irmão não dá nem pra comentar né vamos pro intervalo lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp nove 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 dois meia oito meia sete cinco um avenida antônio trajano quinhentos e oitenta e dois lojas mariano a loja da sua família você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap é dinheiro que você precisa sim é dinheiro que o ms cap está sorteando trezentos 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 mil reais só no quarto sorteio e no super giro cinquenta prêmios de mil reais são cinquenta ganhadores de mil reais cada do primeiro ao terceiro sorteio dez mil em cada no super giro cinquenta prêmios de mil reais e no quarto sorteio trezentos mil reais de uma só vez ms cap ajude concorra eu procurei a vanja pra gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel pra locação pra aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real Google que nunca tinha provado famoso sobá aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José, antes de sua pescaria Ah, uma pescaria com os amigos de longa data Não seria nada mal O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer E muito mais do que você imagina O Mato Grosso do Sul Meu estado, meu destino Os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente, para a saúde e para a economia Não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada E cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras Se trabalha no campo, evite penalizações Peça autorização para queima controlada e siga as orientações Pantanal sem incêndios Onde tem fogo, tem que ter cuidado Ministério do Meio Oriente, mudança do clima Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal Está na hora de abrir o cofre Oferecimento Lojas Mariano A loja da sua família No oferecimento de Lojas Mariano A loja da sua família Já, já a gente bota a mão nesse cofre Porque agora, minha cara Mari Vamos entregar 200 reais Eu vou entregar um, você entrega outro Pode ser? Pode ser, combinado Fechou? Formou? Então, olha, muitas mensagens Muitas mensagens Segundo o pessoal da Espaço Vip Mais de 500 mensagens Eles receberam lá no aparelho deles lá Então, a gente vai nesse momento aqui fazer o sorteio Ô produção Não parou, parou o trem, tá? Não parou, parou Atenção 3, 2, 1 e parou Ó, final do telefone 29,87 Final do telefone 29,87 Nosso querido diretor Só anota aí pra gente Esse aqui, final do telefone 29,87 Ganhando 200 reais 200 reais pra comprar o que quiser Lá na Espaço Vip Pois é, e tem muita coisa, viu Fernando? Muita coisa, esse sortudo Ou essa sortuda aí, ó Parabéns Agora, meu diretor Minha vez Sua vez Minha vez de presentear mais uma pessoa aí Com 200 reais Lá na loja do Espaço Vip Pode ir rodando aí Rodando Vai rodando É como diria o Silvio Santos Rodando e girando Vamos lá Isso, não Isso, não Daqui a pouco o cofre Daqui a pouco Daqui a pouco Calma, cofre Calma, calma Agora sim E vamos Rodando Tá com problema o touch aqui Um, dois, três E... Parou Final do telefone 71,33 E mandou uma foto? Não mandou foto Mandou foto Não vale Não vale Tentar Espaço Vip Eu quero Isso Vamos de novo então Meu diretor Mais uma vez Parou Parou Ó, que tal o Olá Espaço Vip também não, né? Possivelmente respondeu, né? É Quando a pessoa manda Responde automaticamente, né? Pode ser esse então? Bora 0396 Final do telefone 0396 Ótimo Mandar mensagem Próximo às 11h30 No comecinho do programa Que beleza Que beleza Então Final do telefone 0396 Também faturou aí 200 reais Lá da Espaço Vip Mulher, homem, criança Enfim Adulto Aproveite Porque lá tem acessórios Sapato Bolsas Nossa, mala Tinha uma laqueató cara, hein? Pois é Tinha uma laqueató Aliás, um sapato mais bonito que o outro Mari É, realmente A Espaço Vip Arrebenta Arrebenta E com 200 reais Lá no Espaço Vip Você compra muito E agora nós vamos de cofre Porque hoje nós temos 210 210 200 É, 210 210 Falei errado ontem 200, né? Pensei que ia já emborsar o daizão ali Tava que Comer a coxinha na esquina Aqui, ó É 210 reais pra você Eu errei a coisa Nós começamos com números ímpares Olha, gente Ricardo voltou E tá aqui comentando com a gente Voltou de Maldivas Estava de férias Fica parpitando No meio do ao vivo aqui, ó E tá comentando Nós começamos com 150 reais Ricardinho E hoje nós estamos em 210 Bora? Você viu, eu não fui o único que errou nas contas Ricardinho também errou Pois é, tô vendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É hoje É hoje que sai É hoje que sai Rodando, rodando e rodando Vamos Ó, mas você pede pra ele rodar aí O negócio assim, calmo, pleno Porque esses dias Tava nem pra ver, viu Vai dar uma ciota Foi, foi Parou Vamos lá É Benedito Odinei Benedito Odinei do Jardim das Américas 7500 Será? É o número do Benedito Odinei Eu acho que nós já Já tivemos palpites aqui, viu Fernando Do 7500 Será? Mas Vamos lá 7500 0 de novo Atenção Benedito É agora É, não é? Não foi agora Errou Eu falo, pessoal Anotar Anota Foi saindo Ó, 7500 já não é Então vamos rodar aqui Parou 7046 Marivânia Marque É isso? 7046 Marivânia Marques Marivânia Marques Atenção 7046 Sapeca, Mari 7046 Atenção Ai meu Deus Já queria abrir aqui, ó Já fui seca pra abrir Não foi dessa vez Gente, 210 reais Ai meu pai Tem que sair Tem que sair Tem que sair Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar Parou 71, 71 Eu lembro que ontem Saiu 70, 70, né? 70, 70 Oi, 71, 71 Ó, já saiu Já falamos 70, 75 0, 0 Agora vamos ver O Newton Newton Silva Calço Final do telefone Do final do telefone É, senha 71, 71 71, 71 71, 71 71, 71 É agora Vamos lá É agora 100, 21, 71 71, 71, 70, 73, 73, 74, 74, 74, 73, 74, 75, 74, 45, fullyector Colin, 72, 75, 75, 74, 74, 73, 74, 74, 75, 74, 73, 65, 73, 74, 74, 75, 71, 75, 75, 74, male 91, 74, Salta-ent Perry,��다 com enforcementа, 72, 75, 0, 31, 75, 75, header, 73, 17, 73, 70, 75, 75, 75, 74, 76, 75, 75,vil, 73, 75, 73, 77, кам dogs, 76, Muslims solutions, 75, 1, 74, 75, 73, 99, 73, 71, 73, 76. Amanhã, minha cara Mari, no Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente tá de volta pra abrir esse cofre. Amanhã vai sair. Vamos abrir duas vezes amanhã esse cofre. Vamos tentar duas vezes. Vamos lá pro Facebook. Você sabe que o Luiz da Mariano tá aqui amanhã. Ah, amanhã. Amanhã ele vem pra pegar o pessoal lá da loja. Da loja, os clientes. Ah, é. Você que comprou durante toda a semana, amanhã a gente vai pegar o seu nome. Isso mesmo. Ó, semana passada a gente teve uma cliente de lá. Olha que beleza. A Patrícia é o nome dela. Ganhou lá da loja Asmariano. Então, ó, aproveita, passa lá e compra, viu? Pois é. O tempo já era. A gente agradece seu carinho, sua atenção. Um beijo no coração e juízo. Beijo, tchau, até amanhã. TVC agora. Apoio, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vanjamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco limpo. José Amilcar com grupastos 801. Mundo das tintas. O nome forte em tintas. TVC agora. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, Ótica Elite, Elétrica 3, Gula, Espetos e Caldos. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Juntos, a gente faz a diferença.